Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim dar dicas pra vocês de como vocês podem tá fazendo, como vocês podem tá fazendo não, dicas, porque sempre me perguntam assim, aonde eu fecho o ponto baixo pra tá fazendo o tênis All Star, né, o tênis Vans, que são em ponto baixos, né. Eu já tô com um trabalho aqui pra iniciar e já é, no caso é a solinha, né, vou tá fazendo aí, eu vim aqui gravar pra vocês mostrando como é que eu faço pra fechar a carreira de ponto baixo. Aqui, eu estou fazendo a carreira de ponto baixo relevo. No canal, vou deixar aqui aparecendo na bolinha, pontos básicos. Esses pontos básicos são os pontos que eu mais utilizo nos meus sapatinhos, entendeu? Então, se você ainda não conhece como que faz esse ponto baixo relevo, você pode tá assistindo o vídeo, que lá eu tô mostrando como é que eu faço os pontos que eu mais utilizo, entendeu? Então, agora aqui eu vou tá mostrando, tentando explicar pra vocês como é que eu faço para fechar, que eu já recebi várias perguntas, várias dúvidas sobre isso, andei explicando em um dos sapatinhos que eu não me recordo, retornei explicar no tênis Vans, né, quer dizer, esse vídeo também faz parte de um pedacinho do tênis Vans, mas vou tá explicando, né, mostrando detalhadamente, dando umas outras dicas também que as meninas têm dúvida aí. Então, vamos dar uma pausa aqui pra gente continuar. Fechei aqui a carreira de ponto baixo relevo e vou tá mostrando onde eu fecho. Olha, sempre eu faço uma correntinha, né, pra subir. Igual eu digo, eu faço uma correntinha dependendo do que eu tô fazendo. Pra esse tipo aqui de tênis, eu fiz uma correntinha. Depois que eu fiz aqui, ó, o último ponto baixo relevo, eu vou introduzir a agulha dentro daquela correntinha que eu subi, entendeu? Eu vou introduzir a agulha aqui dentro e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, pra fazer as outras carreiras. Ah, pra você não andar torto. Então, vamos lá. Eu nem puxei o zoom pra imagem não ficar ruim, só não repare minhas unhas, tá tudo quebrado. Então, agora, vamos fazer aqui. Vamos ver se eu consigo tirar o foco pra ficar só aqui. Você vai aqui, nesse trabalho do All Star, do Tênis Vans, dos outros trabalhos que começam com o ponto baixo, eu faço aqui, ó, uma correntinha. E o que deve acontecer que você reduz a quantidade de ponto? Você deve tá pulando essa casinha, indo pra próxima, ou tem um outro detalhe que você pode tá fazendo, que pode tá aumentando a quantidade de ponto que eu vou mostrar quando tiver chegando aqui no final da carreira. Então, depois que você fez uma correntinha, certo? Ele vai tá em cima daqui, ó, da onde a gente começa a fazer as correntinhas, onde começou pra fazer o ponto baixo relevo, e aqui, agora, onde nós vamos fazer a outra carreira de ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma correntinha, e vou vir para o próximo aqui, ó, e fazer o ponto baixo. Eu vou dar toda a volta, toda a volta, agora eu vou ter que baixar a mão aqui, tá? Toda a volta aqui de carreira de ponto baixo, até lá do outro lado. Quando eu tiver chegando aqui perto pro final, eu vou voltar pra gente, pra me mostrar pra vocês como que é pra poder fechar e não ficar torto, não andar pro lado, não ficar um ponto a mais, um ponto a menos. Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui, ó. Estou chegando bem aqui perto do final. Aqui é onde está a correntinha que eu subi. Deixa eu ver aqui, o foco tá muito ruim. Aquela hora estava ótimo, agora já não tá mais. Então, aqui, ó. Aqui é aquela correntinha que eu subi, certo? Aqui é o último ponto baixo que eu vou fazer. Pode ser que você esteja fazendo ponto baixo aqui também, e fechando aqui no próximo. Acontece que vai dar errado também. Então, você vai fazer aqui o último ponto baixo. Vou fazer aqui. E aqui, não vou fazer ponto baixo, porque essa correntinha que fica aqui, ela faz parte disso aqui, entendeu? Da onde eu subi. Então, você vai fechar dentro da onde? Onde eu vou fechar, Yara? Dentro da correntinha que eu subi pra fazer a carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo. Certo? Fechei com ponto baixíssimo. Caso você esteja em dúvida, quando você for fazendo essa carreira, dependendo da quantidade de pontos, né? Que eu sempre digo que essa linha de nove centímetros fica com setenta pontos. Você vai contando. Quando você ver que tá chegando setenta, sessenta e nove, setenta, aí você não faz mais. Você vai fechar dentro da correntinha, certo? Dentro da correntinha. Aí, depois, quando você for subir aqui, isso não é só pra sua linha de nove centímetros, não. Pra de dez, de onze, de doze. Aqui, você estiver fazendo esse trabalhado aqui de ponto baixo. Aí, você vai fazer de novo aqui uma correntinha. E vai vir aqui no próximo, tá vendo aqui? No próximo, e vai trabalhar aqui os pontos baixos. Tudo de novo. Até lá chegar no final. Aí, meninas, ó. Então, eu vou puxar aqui. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Quando você chega aqui... Aqui você fez a correntinha pra você subir. Quando você chegar aqui... Que vai tá, no caso, setenta, a quantidade de pontos que vai ter a solinha que estiver explicando. Você não vai fazer aqui. Porque isso aqui faz parte da onde a gente inicia. Que também já equivale a um ponto. E aqui, no caso, essa correntinha é um ponto baixo. E aí, você continua fazendo aqui, certo? Então, aí, você vai fechar dentro da correntinha. Você vai introduzir a agulha aqui dentro, ó. Assim. Dentro da correntinha. Pra fechar com ponto baixíssimo. Então, meninas, agora aqui... Então, meninas, agora aqui... Deixa eu só dar uma pausa. É que parou tudo aqui. Começou a vibrar. E aí, eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender. Né? Que quando a gente vai pra fechar, eu fecho dentro da correntinha que eu subi. Já me questionaram que tem trabalho que eu faço com dois pontos baixos pra começar. Tem outros que eu começo com um. E tem gente que diz assim, ah, Yara, pra mim não dá certo. É o que eu digo. Eu faço assim. Pra você, talvez, tenha que fazer modificação. Então, você tem que caçar o seu melhor jeito de trabalhar. Eu posso mostrar pra você como eu faço. Né? E aí, você vai ver. Tenta fazer pra ver se o jeito que eu faço vai dar pra você também. Porque muitas vezes vai acabar que não vai dar certo. Aí, você vai ter que fazer modificações. Como eu já vi algumas meninas fazendo e me falando que fez. E deu certo. Certo? Então, aí, eu vou passar mais de uma vez essa carreira aqui de ponto baixo. E quando eu tiver chegando no final, eu volto pra mostrar mais uma vez aonde eu fecho o ponto baixíssimo da carreira de ponto baixo. Tá, meninas? Olha, meninas. Tô chegando aqui de novo, ó. Aqui, só um momento. Meninas, é que bateu palma e eu fui lá ver. Rapaz que tira leitura. Aí, meninas. Aqui, voltando, né? Voltando. Cheguei aqui perto da mesma direção da onde eu tinha parado, né? Ainda aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Então, você vai contando, né? Pra ver como é que vai dar. Aí, agora aqui, ó. Tá aquela correntinha que eu fiz pra subir. Eu vou introduzir a agulha dentro dela. Tá? Ó, e fecho com ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Quase fica, vamos dizer assim. Quase não dá pra perceber aonde foi que você fechou com ponto baixíssimo, né? Então, agora eu vou dar uma pausa aqui. Vou pegar umas outras coisas pra mim dar mais dicas pra vocês. Em relação a isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham tirado a dúvida de vocês. Aonde eu fecho com ponto baixíssimo na carreira de ponto baixo. Porque quando a carreira é de ponto alto, que eu faço as três correntinhas, você vai fechar na terceira correntinha, né? Dentro da terceira correntinha. Então, é assim que eu fecho a carreira de ponto baixo, tá? Pode ter gente que fecha de outro jeito, em outros vídeos. O que eu recomendo, às vezes, também, é vocês assistirem vídeos de amigurinho. Que amigurinho vai bastante ponto baixo, né? E aí, lá, talvez, pode ter uma outra maneira que feche aqui a carreira com ponto baixo. Que talvez fique bem melhor pra vocês, tá? Mas esse aqui é o jeitinho que eu faço para fechar a carreira de ponto, de ponto baixíssimo. De ponto baixo, né? Então, aqui. Outra coisa que vivem me perguntando como eu coloco a palmilha dentro dos sapatinhos. Gente, eu até disse. É igual pôr no sapato grande da gente mesmo, né? Aqui tá o sapatinho Arthur, né? Do canal. Vou deixar aqui para vocês. Vai aparecer aqui. Então, aqui está a palmilha. Não está dentro do sapatinho. Eu tirei. Que eu sempre coloco para moldar, né? Já deixo lá dentro pra secar. Então, eu tirei e vamos pôr. Como você faz para pôr a palmilha dentro dos sapatinhos, Yara? Olha, eu pego igual eu faço para pôr no meu tênis. Eu faço isso aqui assim, né? E introduzo dentro do sapatinho. Vou colocando assim. Vou empurrando. Como aqui eu já moldei, vou com delicadeza, ó. E quando eu não moldo, eu já vou colocando, né? Normal. E assim. Deu pra ver? Vamos tirar. Vamos tirar. Aqui. A palmilha. Tá? E vamos pôr novamente. Tá vendo? E vou empurrando. E aqui está. Coloquei a palmilha dentro do sapatinho. Aí, esses cadastros, eu sempre gosto de guardar aqui pra dentro. Pra ter aquela aparência assim, né? Nas fotos. Mas eu sempre aviso a mamãe que o cadastro tá dentro pra elas amarrarem. Então, é assim que eu coloco a palmilha dentro dos sapatinhos. Bom, meninas. Bom, meninas. Outra dica também, que eu vejo as meninas perguntando no canal, no grupo. A manta. A manta, você pode sim estar usando a chapinha para você estar colando ela no sapatinho. Porque esse plásticozinho. Porque esse plásticozinho, ele derrete e cola no crochê e não sai, tá? Eu já lavei um sapatinho pra ver e não saiu. Então, você pode estar usando a chapinha. E isso, quando você for pôr ele no sapatinho, ah, eu tô com medo de acabar colando torto. Você pode, dependendo do tamanho que você for usar, você dá um pingo assim, ó, de cola de silicone e coloca onde você quer no sapatinho. E depois você vem com a chapinha, já que você está com medo de colar ele torto, certo? Então, assim, dá pra usar a chapinha já. Já mostrei dos vídeos meus. Já mostrei. Olha a sombra aqui do suporte do celular. O que vocês querem saber, né? Mas tô mostrando. Então, já mostrei em um dos meus vídeos também, que eu já tinha colado. Mas aqui, como é um vídeo de dicas, que eu tô dando dicas, então já tô dando as dicas que eu tô lembrando. Mas futuramente eu irá disponibilizar lá no meu grupo, Aprendendo Crochê com Arinha, Nascimento. Assim, tipo uma playlist de dúvidas, né? E aí depois a gente faz uma live, alguma coisa, pra tá respondendo. Já me perguntaram também como eu amarro a minha linha. Como eu amarro a minha linha. Eu vou pegar aqui um pedaço de linha. Eu vou pegar de duas cores. Esse pedaço aqui. E esse aqui. Gente, eu já amarrava com nó. Pegava as duas pontas, amarrava assim. Mas acaba ficando um nó muito grosso. Então, essa dica que ele me deu foi meu love, né, gente. Ele falou assim, ah, por que você não amarra assim? Eu falei, ah, como? Ele falou, vou te ensinar. Você vai pegar as duas pontas, vou mostrar pra vocês. Talvez vocês gostem da dica, talvez não gostem. E se alguém sabe amarrar de um outro jeito melhor aí, pode tá me ensinando lá no grupo. Então, aqui, ó. Pega a linha, faz assim. Como se você fosse pra amarrar o cadastro. Você dá uma volta. Aí depois você dá mais outra volta com a perna. E aí, depois você faz como se você fosse dar um nó aqui, ó. Como se você fosse dar um nó. Ó, tem muita gente que chama isso aqui de nó de marinheiro, nó de ser do quê. E depois você puxa, puxa. Pode puxar assim, sabe? Bem forte. E ele não solta, gente. Ele fica um nó assim, não muito grosso, nem muito fininho. Mas é um nó que você consegue esconder ele no meio da peça. E depois você pode cortar a linha assim, ó. Bem rente. Com nó. Que ele não desmancha. Que ele não desmancha. Aí você pode puxar que ele não... Bom, pelo menos a minha não desatou, não. E assim, não... Não me atrapalhou quando eu fui fazer as peças, tá? Ele fica um nozinho assim, ó. Então, eu vou cortar aqui, ó, de novo. Pra mostrar pra vocês, novamente. Então, aí você vai pegar. Você vai fazer como se fosse dar uma laçada de cadastro. Passa uma. Aí passa mais outra. Opa. Passa uma. Assim. Como se você fosse amarrar o cadastro, né? Aí você dá mais uma volta pra baixo aqui. E depois você dá uma volta assim, ó. Uma volta... Uma volta... Assim, pra dentro. Assim, ó. Aí você pode... Puxar depois. Puxar. Puxar. Aí. Pode puxar duro, né? Aí depois você corta aqui. Então, pra mim, esse nó dá certo. Caso você não goste, continue fazendo nó que você faz. Tô brincando, meninas. Bom, meninas. As dicas é essas que eu dei hoje, né? Mas a principal que eu vi em mês da foi a do começo do vídeo, do vídeo, aonde eu fechava com um ponto baixíssimo. Beijos, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, beijos para todas as meninas do meu grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Tchau, fiquem com Deus.